Olá, bebês! Prontos para mais matemática? Vamos nós! Nossa semana, a partir de hoje, vai ser diferente. Nós vamos estar revendo conteúdos importantes para o nosso futuro escolar, tá certo? Em meio à pandemia, nós temos que rever algumas coisas. Aí você pode dizer assim, ah, Tia Lili, mas eu já sei isso aí. E show! Se você já sabe, perfeito! Você não vai ter dificuldade nenhuma. Mas sempre tem alguém que ficou com uma pulguinha atrás da orelha, não aprendeu direito, ou não entendeu a professora que se enrolou toda. Sempre tem, né? Pois é. Pois mesmo que você tenha aprendido, eu convido você a participar das aulas de revisão. E a gente vai começar com um conteúdo muito importante, tá? Não que os outros não sejam, pelo contrário. Tudo que tem na matemática é importante para a sua vida, para o seu dia a dia. E o seu futuro escolar, principalmente, certo? E nós vamos começar com a multiplicação. E ela, vamos começar devagarinho. Então, nossos vídeos vão ser curtinhos, mas bem precisos, tá certo? Talvez não tenha nem atividade. Olha que legal! Bom, né? Pois é. Então, vai começar a sucessão de revisão, tá bom? Vamos nós? Olha só. Uma das ideias da multiplicação é você adicionar parcelas iguais, certo? Por exemplo, 2 mais 2, mais 2, mais 2, mais 2. Eu vou repetir o 2, 5. 5 vezes o 2. Olha a palavra, 5 vezes o 2. Beleza? Ou seja, eu posso trocar essa conta toda gigantesca por umas duas numerozinhas e um símbolo. E ele vai significar a mesma coisa. Olha que legal, não é? Mas vamos aqui no livro, pra gente ter mais ou menos uma ideia concreta. Olha só. Na festa da família realizada na escola, a professora Roberta preparou a festa 5 vezes... Perdão. Parou a festa 5 vezes pra fazer sorteios. Em cada parada foram sorteados 32 brindes. Quantos brindes foram sorteados no total? Bom, eu orientaria vocês o seguinte. A fazer a multiplicação. Mas, você pode achar que adicionar 32 mais 32 mais 32 mais 32 mais 32 mais 32 seria mais fácil. É mais trabalhoso e você pode acabar errando ao se confundir em um dos números, somar, esquecer de colocar aqui, esquecer de subir lá. É muito mais difícil. Olha que legal é a gente transformar essas adições de parcelas iguais em multiplicação. Podemos determinar o total de brindes sorteados fazendo uma adição de parcelas iguais ou uma multiplicação. Viu aí o 32? 32? 32 mais 32 mais 32 mais 32 mais... Não dá certo, gente. Eu vou acabar esquecendo e perdendo. Olha que legal. Quantas vezes o número 32 se repete? 5. Então, eu vou colocar 5 vezes o 32. Não é legal? Pronto. Essa continha aqui, ó, que o mouse está pegando... Ela é chamada de sentença matemática. Pronto. Você pode resolver, sim, uma sentença matemática. Mas é muito mais fácil pra você se você montar o algoritmo, que nós chamamos até de conta armada. Menino, arma tua conta, não é? Então, vou colocar o mouse lá. Pronto. E essa conta armada, tá? Ela precisa ser da seguinte forma. Sempre unidade embaixo unidade, dezena embaixo dezena. Tireli, minha letra é tão feia, mais do que a minha não é. Por isso que eu nem escrevo na lousa. Vai que não dá certo, né? Escrevo lá na minha escola, onde eu trabalho. Minha escola não. Na escola onde eu trabalho. Porém, aqui eu não tenho coragem, gente. É muita gente vendo, tá? Então, me desculpe. Mas, quem sabe um dia, né? Tireli, compra uma lousa e a gente vai partir pra lousa. Mas, por enquanto, temos ferramenta, tecnologia. Então, vamos aproveitar. Então, olha só. Essa continha que o mouse tá encostando aí, ela é o algoritmo. É a conta armada. Sempre da direita para a esquerda. Unidade embaixo unidade, dezena embaixo dezena. A letrinha bem caprichada. Pronto. Olha só. Vou pegar o meu 5 e eu não preciso multiplicar pelo 32 de uma vez só. Não preciso. Eu multiplico a minha unidade com a minha unidade. Boto o resultado aí. E depois eu vou multiplicar essa mesma unidade de baixo com a dezena de cima. E depois com a centena de cima e assim sucessivamente. Tá bom? E uma coisa que eu gostaria de lembrá-los. O livro, ele traz fator, fator e produto. Não estou dizendo que ele está errado. Só acho incompleto. Fator são os termos da conta de multiplicação. Eu vou ter o multiplicando e o multiplicador. Tirili, mas a gente não pode inverter? Pode. Quem é multiplicando pode passar para ser multiplicador. E quem é multiplicador pode passar a ser multiplicando. Tá? E eu gostaria de te ensinar esses dois termos. Multiplicando é o de cima. Geralmente é um dos maiores números. Multiplicador é o de baixo. Geralmente é o menor número. Tá? Para facilitar para você. E o resultado, que é depois da linhazinha, sempre vai ter o resultado. É o nosso produto. Não é legal? Então, o multiplicando e o multiplicador, eles são chamados de fatores da multiplicação. Beleza? Ok? E eles dois mais o produto são os termos. Vamos mais? Organização retomar. Essa tem aí uma coluna. E você pode até formar uma tabuada para você estudar. Olha que legal. Não é massa? Pois é. Então, normalmente, vamos supor que você... Não sei se você faz isso, mas o pedreiro faz. Ele vai montar cerâmicas na parede. Ele é muito esperto. Ele sabe calcular só em olhar assim na vertical e assim na horizontal. Então, ele calcula essa coluna vezes essa. Olha que legal. Vertical e horizontal. Não é legal? Pois aí você vai estar fazendo a multiplicação com a organização retangular. Tá? Vamos mais? Deixa eu ver. Combinação de possibilidades. Essa é a mais boba que tem. Digamos que eu tenha duas calças e três blusas. Quantas combinações eu posso ter ao todo? É só eu multiplicar uma pela outra. Duas vezes três, seis. Eu posso sair com seis roupas diferentes. Não é legal? Aqui ele tem as coberturas e tem as frutas. Quantas combinações diferentes ele pode montar? É só multiplicar uma quantidade pela outra. A vertical ele tem duas e na horizontal ele tem três. Então, duas vezes três, seis. Não é legal? Vamos mais? Eu acho que não tem mais. Não. Acabou. Acabou. Só essa aqui pra gente finalizar, tá? Qualquer multiplicação por esses três números pancadões, dez, cem ou mil, você não precisa nem fazer conta, nem armar o algoritmo e nem fazer nenhum cálculo. Juro pra você, olha a dica. Quando você multiplicar qualquer número por dez, quantos zeros tem um dez? Um, não é? Então, você pega o zero do dez e acrescenta atrás do número, tá? Quando você multiplicar qualquer número por cem, quantos zeros do cem tem? Dois. Então, você vai pegar os dois zeros do cem e colocar lá no finalzinho do primeiro número, no seu número original que você multiplicou, certo? Quando você multiplicar por mil, quantos zeros tem um mil? Três. Então, você vai pegar esses três zerozinhos e vai colocar lá no finalzinho do seu número. Não é legal? Olha só aqui o exemplo. Nove vezes dez é o nove mais zero. Noventa. Mais zero não, né? O nove e o zero. Dezoito vezes cem é o dezoito e dois zeros. Mil e oitocentos. Trinta e cinco vezes mil é o trinta e cinco mais os três zeros. Dá, ou, trinta e cinco vezes mil dá trinta e cinco mil. Olha que legal, não é facinho? Nem precisa armar a conta. Você já fica expert em multiplicação por dez, por cem e por mil. Beleza? Show de bola? Cheiro no coração e até mais. Doceito vezes... Doceito vezes...